E o papel central do intestino em nosso corpo não se dá apenas porque o órgão é o responsável por processar os alimentos que ingerimos, mas também porque está diretamente ligado ao cérebro, né? E aí a saúde intestinal é capaz de influenciar nossas emoções, nosso comportamento. E o corpo é um sistema que os órgãos se comunicam o tempo todo. Por isso que a gente vai falar sobre doenças gastrointestinais mais comuns e saúde intestinal com a gastropediatra Iramaia Alencar. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Demais, né? Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui, como sempre. O prazer é nosso e eu tive o prazer de ir para a consulta dela, porque para mim é como a gente dizia, ela é a mais bambambã, ela é a famosa, no grupo das mães só sabe o seu nome, né? Não desmerecendo o trabalho dos outros, mas realmente quando eu precisei, quando a Lívia tinha poucos meses, né? A gente se encontrou no consultório dela e eu estava já com aquelas dúvidas, o leite voltando, a criança... Aí a gente já fica, meu Deus do céu, vai engasgar, estou morrendo de medo. E ela me deu todas as orientações, eu estava dizendo para ela, já se passou tão rápido, né? Já vai fazer dois anos a Lívia em novembro e foi muito boa a nossa consulta, muito válida. Nem precisei retornar e até hoje a gente segue todas as instruções. Por isso que é bom esse acompanhamento com uma profissional que entende realmente do assunto, né? Ai, obrigada, gente, feliz. E você falou de... Ai, desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Você falou de uma das queixas da sua bebê, que é a das mais frequentes dos bebês, que é o refluxo gastroesofágico, né? Verdade. E que acontece muito com nós na fase adulta, né? E pode desencadear outros problemas, outras doenças. A gente tem que ficar alerta. Então, assim, para começar, doutor, o que são as doenças gastrointestinais infantis? Então, todas as doenças que a gente conhece no adulto, que é mais frequente, né? Pode acontecer na criança, né? Então, a gente tem... Nosso sistema digestivo começa na boca e termina no ânus, né? A gente tem um caminho bem longo. E tudo isso está relacionado com a nossa saúde intestinal. A criança, ela tem, claro, características diferentes do adulto, mas todas as doenças que a gente conhece, como refluxo, gastrite, diarreia, intolerância à lactose, alergias, constipação intestinal, tudo pode acontecer na criança também. Infelizmente, né? E o que causa o distúrbio gastrointestinal infantil, né? Então, aí, assim, quando a gente fala de doenças do trato gastrointestinal, é um negócio bem amplo, né? E aí, a gente costuma organizar por idades. Então, quando a gente fala dos bebês pequenininhos, os recém-nascidos, os lactentes até um aninho de idade, a gente tem algumas queixas mais comuns. O refluxo, que foi da Lívia, né? É muito comum, pra vocês terem ideia, chega a 60% a quantidade de bebês saudáveis que podem apresentar o refluxo por imaturidade mesmo do sistema digestivo, né? E a gente tem a terrível cólica do lactente, né? Que é aquele choro inconsolável em que a gente sabe que deixa as mães, assim, de cabelo em pé. E parece que a gente vem mesmo à noite, né? E aí, você fica, assim, com o coração na mão, sem saber o que fazer. E aí, quer correr pro hospital. E aí, não precisa, também, se espantar tanto. É só tomar os cuidados ideais, né? Isso. A gente, claro que a gente sempre pede pra fazer uma orientação médica, pra que a gente consiga identificar se é uma cólica do lactente comum, porque existem características pra isso, né? Ou se isso foge do padrão da cólica do lactente, que aí a gente tem que associar com alguma outra patologia, algum outro probleminha de saúde real, né? É, e os fatores de risco, doutora, que a gente possa identificar as principais doenças gastrointestinais? É, quando a gente começa a falar de crianças mais velhas, Mônica, aí a gente vai vendo outras patologias. Então, a gente começa a ter o refluxo relacionado, não pela imaturidade, mas pelos erros alimentares, que é muito comum. Inclusive, eu cheguei aqui e eu sempre falei, né? Que é o lugar mais bonito que eu acho, que tem essa mesa maravilhosa. Sim, que é a alimentação, né? É, que se a gente falar de saúde intestinal, sempre vai entrar uma boa alimentação, alimentação rica em fibra, né? Mas em relação aos fatores de riscos, quando a gente fala, por exemplo, de refluxo gastroesofágico em crianças maiores, quando a gente fala de dores abdominais, de constipação, intestino preso, desorganização da microbiota intestinal, da flora intestinal, que isso também pode causar bastante problema. A gente fala, sim, de alimentação, né? De saúde intestinal, porque a alimentação, ela é realmente a base do que a gente fala da nossa saúde, né? Só que quando a gente fala também, por exemplo, de uma das doenças mais frequentes, que são as gastroenterites, né? As viroses, que causam diarreia, que causam vômito, a gente já fala mais de cuidados de higiene, por exemplo, né? De preparação de alimentos, de lavagem das mãos, do ambiente onde a gente consome esses alimentos, né? E é óbvio que a criança pequena, ela tem um sistema imunológico muito frágil ainda. E aí, quando entra na escolinha, aquele monte de virose é característico, né? Dessa primeira fase da criança, né? A partir dos dois aninhos que costumam entrar na escola. E aí, a gente tem realmente as infecções relacionadas a vírus, bactérias, a parasitas, né? Que aí, diarreia, vômito, aquela confusão toda que vocês já conhecem. E tem os sintomas, que desde os comuns, né? Que a gente vê com relação ao engasgue, né? A questão do refluxo, a cólica. Existem outros sintomas também que as mamães devem ficar em alerta. Quais são os principais? Então, quando a gente fala das doenças da infância, né? Existem alguns sintomas que precisam chamar muito a atenção. Então, o primeiro deles é a criança que perde peso, né? Ou ela não ganha peso. Então, isso precisa chamar a atenção. Sangramentos intestinais também precisam ser olhados pelo gasto pediatra, porque existem causas benignas e outras nem tanto, né? Mas nunca sangramento intestinal é normal, então não se pode esperar. A gente tem também crianças que têm, por exemplo, lesões áftas profundas, pode aparecer na boca, né? Que aí a gente já pensa em doença inflamatória intestinal. Diarreias muito frequentes. A diarreia pelo vírus, mano, que a gente vai até uns 14 dias, que a gente chama de diarreia aguda. É tudo isso, mas é só, na nossa cabeça, é só até 14 dias. Uma diarreia que dura além de 14 dias, que já não é mais, já não pensa mais em diarreias infecciosas simples, precisa também chamar a atenção. Olha aí. E pra fechar, os tratamentos, né? Que tem que ter esse acompanhamento, não só para a medicação, mas também para os cuidados. Como você falou, a gente vê uma mesa bonita como essa, com muitos alimentos e tudo, né? E aí, como isso deve funcionar na orientação da mãe, com relação à criança, para todos os cuidados em casa. Em relação aos cuidados, para que a gente proteja esse intestino infantil, o principal deles, óbvio, é o aleitamento materno, né? Então, se o seu bebê, assim que o seu bebê nascer, a principal coisa que você pode fazer por esse bebê é amamentar, né? Então, seria o alimento perfeito. Depois disso, a gente sempre vai bater na questão da alimentação. Então, uma alimentação rica em fibra, né? A gente entra frutas, verduras, os alimentos integrais, então isso é muito importante. A hidratação, então a gente vai sempre vigiar a água. Eu até li servi com a melhor água do que eu ia. Aí, tá vendo? A urudamina. E aí, a gente vai evitar os ultraprocessados, né? Evitar esses alimentos industrializados, porque realmente isso causa processos inflamatórios intestinais. E quando for possível, né? Ou que tiver necessidade, a gente tem algumas armas, né? A gente tem os probióticos, por exemplo. Lembrando de duas questões que eu acho que é muito importante, que a gente esquece. Atividade física, porque a atividade física na criança, ela tá também associada com esse sistema imunológico mais forte. E não é só brincar, né, doutora? Ah, eu vou colocar ali no quintal pra brincar. Não é isso. É praticar realmente algo pra ela ter uma rotina, né? É, de acordo com quando a criança vai aumentando a idade, sim. E a atividade física também, e relacionada com a natureza, além do sono da criança. Então, a gente tem três coisas que a gente consegue controlar. A alimentação, né? O ambiente que essa criança vive e o sono adequado pra que esse sistema imunológico fique mais forte e a gente consiga combater esses problemas de gastos intestinais. Olha, doutora Iramaya, assim, arrasou mesmo, porque em pouco tempo você conseguiu dar uma verdadeira aula, uma verdadeira consulta, né, que deu pra esclarecer muitas coisas aí na mente, com certeza, das nossas telespectadoras, mamães, avós, né, pra tirarem suas dúvidas. Mais informações, vamos convidar pra seguir suas redes sociais e entrar em contato com a sua clínica, né? Isso, muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço.